Fala pessoal do YouTube, eu sou o Mikael Rodrigues, seja bem-vindo ao canal Divulga Tube no Zap. Hoje estou aqui para passar um alerta para vocês de casa que usa muito a internet, que usa muito o seu notebook, o seu Android e entre outras coisas pessoal. Pessoal, tenham cuidado com a nova tramóia do governo, com a nova tecnologia que está chegando aí, nós temos que estar atentos para essas novidades, tá bom? Muita gente acha uma maravilha as novas tecnologias que vêm aí, as novas coisas que estão chegando aí, muita gente está adorando, mas não é assim pessoal, não é assim que funcionam as coisas. Você tem que estar ligado que nada que é feito para a tecnologia futura é para a nossa segurança, tudo isso aí é para nos atrapalhar, nos destruir pessoal. Cuidado, cuidado. Já era para mim ter feito vídeos assim alertando a vocês há mais tempo, mas não deu. Então hoje estou aqui para passar um pequeno vídeo para vocês falando sobre a tecnologia, tanto a tecnologia do reconhecimento facial, como também a tecnologia da inteligência artificial, isto é uma desgraça que está chegando aí para destruir muitas famílias e muitas, muitas pessoas, porque vão ou vão ficar com seus dados armazenados no sistema do governo, no sistema político aí mundial, entendeu? Eu não vou nem mexer muito, falar muito sobre o que é, porque muita gente já sabe, tá bom? E agora chegou a minha hora de falar também um pouco sobre isto, né? Vou continuar assim com nossos tutoriais, mas vou falar um pouco sobre isto aqui. E para começar o vídeo eu vou colocar uma pessoa aqui para falar ao meio do início aqui, que eu gosto muito de assistir os vídeos dele. Hoje você vai aprender sobre a real, a real, o que está acontecendo com o sistema tecnológico, com as nossas tecnologias, né? Com o nosso Facebook, com o nosso Google, com o nosso Windows, Windows 7 vai acabar, ainda hoje eu uso o Windows 7, ó. É o melhor que tem, mas o Windows 7 vai acabar, isto é um anúncio que aconteceu aí, se você procurar, você vai encontrar muitas informações de que o Windows 7 vai acabar, tá bom? E eles querem que fiquem no sistema somente o Windows 8 ou 10, mas se o Windows 7 vai acabar, o 8 também vai para o buraco. Então irá ficar somente o Windows 10, pessoal. E o Windows 10 está vindo com uma novidade, uma novidade que vai destruir muitas famílias. Não é assim destruir matando assim de uma hora para outra, mas é destruir na questão da segurança, da privacidade e muitas outras coisas. Eu trabalho com informática, pessoal. Eu sei que está acontecendo aí algo muito estranho, entendeu? Muito estranho aí, que está deixando muitas pessoas com a cabeça para baixo e com o cabelo em pé. Não dá certo. Ó, eu trabalho com informática. Sempre uma pessoa que trabalha com informática, a primeira coisa que ele gosta de falar é que ele é técnico em informática. Eu não me acho técnico, porque eu aprendo todo dia a mais. Então, na minha opinião, quem está aprendendo não é técnico, tá bom? Mas o que é que eu quero falar para vocês? A nova tecnologia, pessoal, a Windows 10, ela vem para destruir muitas informações da pessoa, tá bom? Então, como você acaba perdendo suas informações, você perde foto, você perde a sua privacidade, você perde muita coisa. E como é que eu posso provar isso? É claro que aqui eu não posso provar. Aqui não tem como provar, porque o sistema não deixa. Mas se você está assistindo este vídeo aqui e você já instalou o Windows 10 na sua casa e aconteceu isto com você, você sabe que eu estou falando a verdade, tá bom? O que é que está acontecendo? Toda pessoa que chega na loja onde eu trabalho, que usa o sistema operacional Windows 10, ele chega lá com um problema no seu HD. O HD não funciona. O cara diz, rapaz, eu estava usando o Windows 10, apareceu lá um upgrade para o meu Windows 10 e aconteceu que desapareceu tudo, macho. Ficou somente o inicial do Windows. Desapareceu todas as minhas informações, todos os meus vídeos. O que é que eu faço? Eu falo, rapaz, vamos tentar recuperar numa formatação. Se não der certo, já era. Sete pessoas chegaram na loja com este mesmo problema. A minha prima tinha o Windows 10 instalado no computador dela e aconteceu a mesma coisa. E por que isso está acontecendo com o Windows 10? Porque o Windows 10 está apagando as informações, as fotos, os vídeos da pessoa. Isso só pode ser que ele está com um vírus, um vírus de sistema mesmo, não um vírus que um hacker inventou, não. É o vírus da própria Microsoft, que eles lançam o vírus na hora que eles querem. Porque quem falar que vírus é inventado por hacker é mentira. É a Microsoft que lança esses vírus. É a própria Google que também lança. E acaba destruindo muitos, mas muitos, HDs, muitas informações. Se vocês não viram ainda um vídeo aqui de um cara que mostra sobre esta tecnologia aí do Windows 10, é muito fácil. Procure o canal do Romulo Marasquinha aqui. Um cara que eu também gosto de acompanhar muito. Vamos ver se o YouTube vai banir também meus vídeos. Por causa que estou falando sobre o Romulo Marasquinha, né? Porque o YouTube está que está, viu? Não deixa você falar mais de nada. Está aqui, caiu mesmo em cima. É só você procurar aqui que ele fala sobre o Windows 10. Ele fala sobre esta tecnologia que vai destruir aí muitas informações sobre o pessoal. Então, tenham cuidado com o Windows 10. Se você vai instalar o Windows 10 no seu computador, tenham cuidado, pessoal. Porque você vai perder muitas informações pessoais. Vocês vão perder muitas coisas aí com o Windows 10. E isto não é brincadeira. É verdade. Eu mesmo vejo isso todos os dias. Por que eu não uso o Windows 10? Porque eu já sabia que o Windows 10 não vinha para ajudar. Ele estava vindo para destruir. Porque quando você instala o Windows 10 no seu computador, Ele vem com um sistema chamado Contana. E no dia que eu fui instalar o Windows 10 no meu computador, isto há uns 4 anos atrás. Isto em 2015, mais ou menos. Quando o meu Windows 7 deu um pau, eu tive que baixar o Windows 10 pelo meu smartphone. E tentar instalar ele no computador. Eu instalei. Na hora que tinha lá a Contana, um robozinho pulando e falando que ele era o robozinho de inteligência artificial. É, de inteligência artificial, eu acho que é isso. É, eu acho que é isso. Inteligência virtual, artificial. Quando ele falou que era aquilo, eu fiquei, rapaz, isto aí não é para o bem, não. Isto aí não é para me ajudar. Não tem condição eu ficar entrando em contato com a máquina. Pedir informações da máquina. Aí sempre meus amigos chegavam aqui em casa e ficavam Ok Google, hello Google, my name is Michael, my name is Sandra, my name is motherfucker. Cara, peraí velho. Isto aí é para tirar onda com a cara da gente. Como é que eu vou ficar pedindo informação a um robô? Que eu não sei nem quem é que está por trás desse robô, mandando as informações que eu realmente quero. Para que isto? Por que isto? Não é para a nossa segurança, não é para a nossa privacidade. Isto aí é para pegar informações da gente, guardar, armazenar e usar contra a gente em um futuro bem próximo, tá bom? Porque se a gente for olhar, tudo que está acontecendo é coisas que a gente não imaginaria que iria acontecer tão cedo, tá bom? Então é uma dica que eu dou para vocês, tá bom? Tenham cuidado com o Windows 10. Se você tem o Windows 10 instalado aí na sua casa, desinstale o Contana, tá bom? Ou a Contana. Deixa eu até mostrar aqui para vocês o que diabos é essa Contana. Porque muita gente não sabe. E ela vai armazenar muitas informações sobre você. Está aqui, ó. Hi, I am Contana. Olá, eu sou a Contana. Tá bom? Tenham cuidado com a Contana. Como ativar? Aqui está dizendo aqui as informações. Como ativar a Contana no Windows 10 no computador. Então, cuidado. Se você tem essa Contana, essa bendita Contana, é Cortana, né? Nem Contana, é Cortana. Se você tem essa Cortana instalada no seu smartphone, no seu smartphone da Microsoft, ou tem ela instalada no seu Windows 10, desinstale isto. Porque isso aqui não é para ajudar, e sim para atrapalhar. Então, é uma pequena alerta que eu estou aqui para passar para vocês, tá bom? E pedir a todos que cuidado com a Contana. Relembrando, já sete pessoas lá na minha loja chegou com o seu HD totalmente limpo. Eles deletaram tudo do computador do rapaz. Eu fiquei, como é que pode, deleta todas as informações e fica somente o Windows 10 instalado. O Windows 7, quando deletava, você formatava e voltava os arquivos. Eu acho engraçado isso, porque no Windows 7 eu consigo voltar os arquivos. E no Windows 10 não dá. Deletam tudo, pessoal. E não deletam o sistema operacional. O sistema continua normal, funcionando, fixo normal. Por que é que isto não é a inteligência artificial que está tomando tudo de você, está lá pegando os seus arquivos, guardando num sistema de dados e está apagando para você? Só pode ser esta bendita Cortana. Tenham cuidado com o sistema operacional Windows 10, porque ele vai destruir muitas coisas. E cuidado também com o Windows, com o Windows não, com o Google, tá bom? Uma dica que eu dou para vocês é que vocês peguem os HDs de vocês que têm informações armazenadas e retirem do seu computador. Tirem todas as informações, mesmo no Windows 7, no Windows XP, ou no Windows Vista, não importa. O que você tiver de informação pessoal, sua foto, vídeos, músicas, tirem dos seus HDs. Coloque, se você tiver um HD de reserva, coloque neste HD. E além de tudo, pegue o seu HD e tente isolá-lo com uma camada ou duas, não importa quantas camadas. Com uma camada de plástico e outras camadas de papel alumínio. Porque assim, o que eu vejo também é o sistema da televisão falando que você tem que ter cuidado que a qualquer momento vem uma poeira cósmica aí, poeira solar, entendeu? Da tempestade solar que vai atacar o planeta Terra e vai poder danificar algumas informações. E isto é mentira. O que vai acontecer é que a Google ou o Windows vai lançar este sistema, estes vírus aí e vai sair apagando os seus arquivos. Então, cuidado, guarde seus arquivos num lugar fora do seu computador, entendeu? Deixe ele fora do seu computador. Porque a qualquer momento eles vão jogar este sistema aí, ele vai sair limpando os seus arquivos, as suas informações. E eles falam que isto é poeira cósmica, poeiras da tempestade solar. Então, cuidado que isto é mentira, tá bom? Todos nós sabemos que se o planeta realmente é da forma que a NASA nos mostra, ou se não é, nós sabemos que o Sol está muito distante e a tempestade solar dele não tem condição de atacar a Terra. Não tem condição. Se você é um pequeno estudioso, se você consegue estudar e tem um pouco de inteligência na cabeça, você consegue entender que esta tempestade solar não ataca a Terra. Isto é mentira, tá bom? Não tem condição. É muito longe. Não tem esta condição. Porque se ela conseguisse atacar a Terra, nós seríamos totalmente atingidos e teríamos muitos problemas de saúde e também teríamos muitos problemas na nossa pele devido à radiação solar, tá bom? Então, mentira do sistema, mais uma vez. Tenham cuidado. Isto é um pequeno alerta para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e vamos trabalhar de formas cuidadosas na internet, tá bom? Logo, logo eu virei passar algumas dicas para vocês sobre o que está acontecendo com os canais do YouTube, porque você está perdendo seus inscritos e entre outras coisas. Vou continuar com meus vídeos. Espero que vocês tenham entendido sobre a Cortana, pessoal. Sobre a inteligência artificial, que isto é um problema para todos nós.